E o Neymar chora, consolado pelo Vinícius Júnior, consolado pelo Alisson O Neymar, que tentava o seu primeiro título de Copa América, chora, lutou muito, foi gastado Queria fazer o que o Neymar não conseguiu o Neymar Quando chega o meu, eu não consigo ouvir Meu coração acelerou e eu sozinha Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos dos olhos que me telefonam Quando chega a noite, eu não consigo ouvir Meu coração acelerou e eu sozinha Música